Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à Fazendinha Chapéu do Gato! E como vocês podem ver, tem rodeio hoje aqui na fazenda, meus amigos! O seu Juca tá esperando aqui, ó, porque os touro vão tá descendo do caminhão boiadeiro! Era touro, era tourinho! Mas antes de nós tá começando esse rodeio, meus amigos, já aproveita pra tá se inscrevendo no canal se você ainda não é inscrito! Ah, ative o sininho de notificações pra não perder mais nem o vídeo, só não vai esquecer de tá deixando aquele super like, não é, seu Juca? Muito bem, meus amigos, hoje vai tá pulando 5 touro aqui, ó, então vai ser 5 participantes, meus amigos, que vai tá participando do rodeio de hoje! Então vamos fechar essa tampa e vamos tirar esse caminhão daqui e vamos tocar o primeiro tourinho, seu Juca! E o seu Juca tá lá, meus amigos, montado no cavalo com massa! Era touro, era tourinho, olha só o tamanho das aspas do touro, meus amigos, quase não cabe ali! E agora a vez é dele, do nosso amiguinho, Mariano Freitas! Vai tá pulando em cima daquele touro, seu Juvenal abriu a porteira, a porteira foi aberta! Se segura, firme, Mariano! Mariano começa muito bem, meus amigos, tá se segurando, firme, forte nesse rodeio! E o touro tenta derrubar ele, mas não consegue! E os 8 segundos já estão garantidos, Mariano vai administrando, Mariano vai administrando e ter cuida pra não cair guri! Mas que barbaridade! Foi só falar que o nosso amiguinho se foi ao chão! Mas não tem problema, amigão! Porque conseguiu ficar 8 segundos em cima desse touro aqui! Mas que maravilha! Vamos tocar esse touro pra lá, tchê! Era touro, era touro! A gurizada é muito boa de rodeio aqui na fazenda, meus amigos! Vamos tocar o próximo touro! Seu Juca, seu Juca preparado! Era touro! E olha só, a vez é do touro valente! Aquele primeiro tourinho ali, meus amigos, era o gladiador! E vamos ver quem que vai tá pulando agora, pessoal! Fecha essa porteira, guri! E olha só, meus amigos, a vez é dele! É dele! Do nosso amiguinho, Isaac! Nossa, amiguinho, Isaac vai tá pulando! Seu Juvenal vai abrir a porteira, a porteira foi aberta! O touro foi solto e o touro começou a corcovear! O touro tá corcoveando pra um lado e pro outro! Segura! Firme, Isaac! Isaac tá se segurando firme e forte também, porque os 8 segundos já estão garantindo! Vai só administrando! Cuida pra não cair! Olha só como corcoveia o touro valente, meus amigos! Esse touro é muito bom! Segura! Firme, Isaac! Olha só, meus amigos! Nossa, amiguinha acabou indo pro chão! É que o touro corcoveia muito, mas não tem problema! Porque ele conseguiu ficar mais de 8 segundos em cima do touro valente! Uma salva de palmas para eles! Vamos tá tocando esse touro pra lá então, Paulinho! Era touro! Era touro! Oh! Oh! E vamos tocar o próximo touro, meus amigos! Estes dois já pularam! O gladiador e o valente! Isso, eu julgo que tá tocando ali esse touro, ó! Era touro! Era touro! Oh! Oh! Era touro! Agora é a vez desse touro zebu, meus amigos! Olha só! Touro sensação e o touro guapo vão pular também! E o seu Juca tá ali tocando! Era touro! Vamos tocar aqui pra dentro do breque, meus amigos! E o seu Juvenal vai fechar a porteira pra ele não escapar! Muito bem, seu Juvenal! Quem será que vai tá pulando agora, amiguinhos? E olha só, pessoal! A vez é dele! Do nosso amiguinho! Heitor Ferreira de Costa Rica, Mato Grosso do Sul! Se segura firme, guri! E o nosso amiguinho, Heitor, tá indo muito bem! O touro já tá corcoveando! O touro já tá pulando! Se segura firme, Heitor! O Heitor começa muito bem, meus amigos, porque ele já garantiu os oito segundos! Agora vai administrando, vai administrando e cuida pra não cair, guri! Mas que rodeio bem legal! Vamos acompanhando! E o seu Juca cuidando de longe! Olha só, meus amigos! O touro acabou jogando o nosso amiguinho lá do outro lado da cerca, perto do seu Juca! Vamos levantar ele! Tá lá ele, pessoal! Tá ali, ó! Olha só! Ele... O câmera tinha perdido o nosso amiguinho Heitor, mas ele tá ali, ó! Tá muito bem! Uma salva de palmas para nosso amigão que conseguiu ficar mais de oito segundos em cima desse touro bravo! Vamos tocar o próximo touro, então, gurizada! E se você ainda não é inscrito no canal, que eu não acredito, né? Eu acredito que você vai estar se inscrevendo no canal agora, então! Eu e o seu Juca! Não é seu Juca! Muito bem, meus amigos! O touro guapo acabou de entrar ali! Feche a porteira, Paulinho! Feche a porteira, senão esse touro escapa! Esse touro é muito bom de rodeio! E a vez agora é dele! Vindo direto da Bahia! Nosso amiguinho Natan! Vai tá pulando em cima do touro guapo! Seu Juvenal vai abrir a porteira! A porteira foi aberta até segurar! Firme, Natan! O touro já veio corcoveando! O touro já tá pulando, meus amigos! Eita, touro! O que que aconteceu, pessoal? Que o touro não quer pular, seu Juvenal! E o que será que o seu Juvenal vai fazer? Seu Juvenal deu um tapa no touro! E o touro saiu pulando, meus amigos! Mas que barbaridade, seu Juvenal! Nosso amiguinho começou muito bem! Tá se segurando firme e forte! Porque os oito segundos ele já garantiu! Vai controlando! Vai cuidando! Cuida pra não cair, Natan! Natan tá indo muito bem, meus amigos! Natan tá pulando em cima do touro guapo! Esse touro é muito bom de rodeio! Mas nosso amiguinho é bom também! Mas acabou caindo aqui! Ficou mais de oito segundos! Uma salva de palmas para nosso amiguinho, Natan! Muito bem, Natan! Olha só, meus amigos! Estes quatro touro aqui já pularam! Falta um! E qual que é o touro? Vamos levantar nosso amigão Natan aqui! Vamos deixar ele ali, meus amigos! Uma salva de palmas para nosso amiguinho, que conseguiu ficar mais de oito segundos em cima desse touro! E agora a gente vai estar tocando o touro sensação! Quem será que vai estar pulando? Vamos fechar essa porteira, então! Toca, seu Juca! Pode tocar, homem! Seu Juca vai tocar, então, meus amigos! Vai estar tocando o touro sensação! Era touro! Era touro! O touro já entrou lá, meus amigos! E a vez agora é de quem? Seu Juca! Seu Juca chegou ali perto, pessoal! Vamos acompanhando! E a vez agora é dele! Do nosso amiguinho, Alessandro Luiz! Nosso amiguinho, Alessandro Luiz, vai estar pulando no touro sensação! E o nosso amigo Juvenal vai abrir a porteira! A porteira foi aberta, salta para fora! O touro está pulando para um lado e pula para o outro! E o nosso amiguinho está se segurando firme e forte! Se segura firme, Alessandro! E olha só, meus amigos! O Alessandro também está garantindo os oito segundos! Vai administrando! Cuida para não cair! Olha só como é que pula o touro sensação, meus amigos! Ele pula muito alto! Se segura firme e forte, guri! Mas o nosso amiguinho está indo muito bem! Olha só como é que pula! Olha só como que colocou esse touro! Esse touro é bom! Esse touro é muito bom, meus amigos! Vamos acompanhando! Ai, ai, ai! Cadê nosso amiguinho? Acabou sumindo de cima do touro! Aonde que ele está, seu Juca? Eu não sei onde que ele está! Onde será que ele foi parar? Lá em cima ele não está! Olha só onde que o nosso amiguinho Alessandro foi parar! Em cima da árvore! Mas que barbaridade, Tchê! Esse rodeio está muito legal mesmo! Vamos tirar nosso amigão daqui! E ele já está merecendo uma salva de palmas! Porque ele ficou mais de oito segundos também em cima daquele touro, meus amigos! E esse touro não é qualquer um! Esse aqui é o touro sensação! Vocês viram como que ele pula, meus amigos! Ele pula muito alto! E hoje participou cinco tourinhos daqui, meus amigos! E cinco participantes! Então tá, pessoal! Espero que vocês tenham gostado do rodeio da tarde! A gente agradece de coração por vocês terem acompanhado nós até o final! Já aproveita para estar deixando aquele like! A gente se vê na próxima! E tchau! Tchau! Tchau!